Está muito divertido, solta a resenha. Hoje é dia de resenha do Globo Esporte. Chega mais, não tem mesa redonda, não vai ter aquele papo cabeça, porque hoje é dia delas, dia das crianças. Quem vai ser o primeiro a responder aí? Vamos lá. Rafaelzinho, pega aí. Alguém aí sabe o que é um gandula? Paparito. Paparito. Eu acho que o gandula é o cara que fica pegando as bolas. E o que é a catimba no futebol? Catimba é a meia que perde. Ah, catimba é a meia que perde, né? Entendi. E o drible da vaca é o que então? Ela dá um clima. Dribble da vaca, a vaca dribla. Vai explicando aí, Lucas. O que é o drible da vaca? E toca pra lá e vai pegar a mão de pão. E vem cá, e uma caneta na gíria do futebol? Alguém sabe? Eu já tô pegando a minha mamãe, eu já tô pegando os olhos. Eu dou uma canetinha. Depois dessa, merece até uma música. Agora eu já tô partindo, vida minha. E agora o impedimento. Fala aí. Eu sei. É quando, tipo, você tá no secão de ataque, aí você tá na frente do último gagueiro. Se você receber a bola, aí o bandeirinho ele vai se fazer assim, vai marcar o pedido. Por que que a torcida, por que que todo mundo xinga tanto o juiz, hein? Eu queria saber. Quando o juiz não faz a coisa que eles pedirem, eles começam a xingar. Os dois olimpiados estavam quebrando mais o Neymar e o juiz não matavam falta. Mas será que eles gostaram do novo cabelo do Neymar? Pintar o cabelo. Dá o mesmo corpo, né? O cabelo não é braço, não. O cabelo é assim pra cima. O Neymar tem que ficar com o cabelo pra cima? É, sim. É, pra entrar aqui. Era mais bonito? Era mais bonito? Era mais legal. Tá feio, rapaio? Feio demais. Dá uma dica, um conselho pro Tite, aí. Não deixar nem o time muito defensivo, nem muito ofensivo. Deixar o time equilibrado. Ei, de tanto falar de futebol, já viu, né? Fora, trágica! Ih, rapaz, vamos, vamos! Aê! Gol! Fila! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Essa é a forma. Fala do segundo tempo agora. Vamos deixar a bola um pouquinho de lado. Vamos entrar esse instrumento aqui, ó. Vamos ter uma cozinha bem afinada. Vai te tocar umas modas sertanejas. É ou não é? É, sei a minha querida. Deixei minha própria vida. Deixei meus apaixonados. Rapaz, eu me diverti muito, eu confesso, viu? Agora a gente já tá sabendo que tem um gandula, né? Não é passarinho, viu, criançada? Muita coisa a gente aprendeu nessa resenha. A gente agradece aí nosso cinegrafista, José Magelo, Eduardo...